E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje tá espetacular galera, é sobre o jogador mais burro do Clash Royale Bem louco O camarada lá da Venezuela diz que play, entendeu? Vocês vão ver a batalha aí, vocês vão entender, vou tá deixando rolando aqui ó Vamos lá, vou deixar na velocidade maior um pouquinho ali Vocês vão entender que foi no final da batalha, entendeu? Eu é um level 9, eu sou level 7 Galera, mas antes disso aí ó, você que não é inscrito, tá vendo o vídeo pela primeira vez, o que chegou no canal agora Se inscreve aí no canal aí embaixo aí, deixa aquele like pra fortalecer Eu quero ver esse vídeo aqui brotar mil likes galera, vamos fortalecendo o like aí E conto com a ajuda de vocês, mas beleza Vamos lá, a batalha tá rolando aí ó Esperei encher ele, encher ali ó, já acionei o meu golem, joguei meu golem agora, show de bola Ele tá vindo combando lá ó, corredor, bola de fogo e a valquíria Beleza, deu um dano ferrado na minha torre, ele ainda jogou aquela... Casinha de esqueleto ali né Casinha não né, os esqueletos né, o exército Eu joguei o tornado, beleza, até aí tudo bem Tá faltando um minuto pra acabar né Nós vamos pra morte súbita tá galera, já tô agentando aqui Mas tá maneiro, olha lá Joguei a minha mosquiteira ali, ele tá vindo com as três mosquiteiras Olha lá galera, jogou aqueles... Esqueletos lá, exército né, pô, joguei Veio de novo pro corredor ali, joguei o meu mega servo Não chegou na torre, o corredor dele, joguei a flecha, beleza, até aí tudo bem 27 segundos, show de bola Vamos lá E tá vindo com o corredor ali ó De novo, joguei a pepequinha, arrebentei, joguei o meu golem lá né Será que a pepequinha passa? Joguei o mega servo, fui com tudo Aí ele deu sorte ali naquela parada ali Que ele jogou... O exército do esqueleto e eu dei mole ali né galera Tá faltando 48 segundos Aí tá aí, tá pau a pau a batalha né Apesar dele ser um... Dois levels acima de mim Tá bonito ali ó, vou jogar meu golemzinho 24 segundos, ele veio com o corredor ali Eu tive que jogar o tornado Olha isso galera Tá faltando 15 segundos Vou dar um pause aqui Vou botar em câmera lenta aqui, tá faltando 10 segundos Vocês estão vendo que minha torre está com 24 de vida 24 de vida Olha isso Ficou ali a mosqueteira junto com... A valquíria Joguei minha lápidezinha ali pra proteger ali Eu já sabendo que a derrota tava certa Ele vem com o corredor Olha isso, 4 segundos 3 segundos Repara lá em cima que o zap dele já tá na mão 1 segundo Olha onde ele joga o zap galera Não Você é burro cara Que loucura Que coisa absurda Ele meteu o choque nas caveirinhas Ao invés de meter o choque na torre Aí mandou a carinha de bravo ali Bolado Mas fazer o que filhão? Deu uma hora e cabeçudo porra Cabeçudo Pra mim hoje você foi o jogador mais burro do Clash of Clans do mês Entendeu galera? O que eu tenho pra vocês hoje é isso Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou deixa o like Compartilha com o amigo de vocês Valeu? Tomo junto abração Fui! Galera o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal se inscreva Tamo junto Abração Fui!